O PLEGALDE CHEGOU Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Chegou o doidinho que é barra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O blackout chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Chegou o doidinho que é barra todo dia O PLEGALDE CHEGOU O PLEGALDE CHEGOU É o placar de bebeiro Piseiro do parqueiro Filho do som Meu empresário Chama Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer manu maluca que se acha um malvadão Ou então no divulgação Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer manu maluca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Muda balança e você não consegue marcar Muda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Muda balança e você não consegue marcar Muda balança e você não consegue controlar Sua sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha malvadão Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é alzumar, diga o pano, tu mexe sem parar Bruna, balança e você não consegue mais parar Bruna, balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Não dá balança e você não consegue mais parar Não dá balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Viral de C3, o rei do Paraná Ipimídia É que pra tocar o som, pode atrever Pra você sonhador, acredite e não desista Tudo vai dar certo É um blackout, bebê Mais uma do dobeiro e do dojinho, aí Corrida, mundinho, canções Sempre vou correr para um objetivo Nunca vou desistir, por Deus está comigo Eu devo meu caráter a minha mãe, meu pai Me ensinaram desde cedo como é que faz Sempre trabalhar pra poder crescer Tem que ajoelhar pra agradecer Que cada conquista é bênção de Deus Tô aqui por mim, entro pelos meus Se me perguntarem se eu vou parar Vencedor não para, vencedor tem que lutar Quero ser exemplo para os meus irmãos E poder voltar e contar minha versão Sou predestinado, tudo é terminado A fazer o meu, não importa se a barreira é grande Eu quero ser Davi que sem medo foi derrotar o gigante Sou predestinado, tudo é terminado A fazer o meu, não importa se a barreira é grande Eu quero ser Davi que sem medo foi derrotar o gigante Sempre vou correr para um objetivo Nunca vou desistir, por Deus está comigo Devo meu caráter a minha mãe, meu pai Eles me ensinaram cedo como é que faz Sempre trabalhar pra poder crescer Tem que ajoelhar pra agradecer Que cada conquista é bênção de Deus Tô aqui por mim, entro pelos meus Se me perguntarem se eu vou parar Vencedor não para, vencedor tem que lutar Quero ser exemplo para os meus irmãos E poder voltar e contar minha versão Eu sou predestinado, tudo é terminado A fazer o meu, não importa se a barreira é grande Quero ser Davi que sem medo foi derrotar o gigante Sou predestinado, tudo é terminado Sou predestinado, a fazer o meu, não importa se a barreira é grande Quero ser Davi que sem medo foi derrotar o gigante É um plecau de bebê Correta no dito das horas É um plecau de bebê O fódio sai de cima, deixa de me alugar Tá cheio de novinha, querendo vir sentar Já disse e repito, o anson não faz verão Sufamos e na cama, cancelada em relação Se quer me conquistar, convoca as amiguinha Depois pronto aqui na toca pra fazer brincadeirinha Tô uma sentada da boa, todo mundo se pegando Ao vivo no Olifaz, nossa live estourando Uma sentada da boa, escuro no Olifaz A farra do doidinho é farra de milhões Só uma sentada da boa, todo mundo se pegando Ao vivo no Olifaz, nossa live estourando Uma sentada da boa, escuro no Olifaz A festa do doidinho é farra de milhões O fódio sai de cima, deixa de me alugar Tá cheio de novinha, querendo vir sentar Já disse e repito, o anson não faz verão Sufamos e na cama, cancelada em relação Se quer me conquistar, convoca as amiguinha Depois pronto aqui na toca pra fazer brincadeirinha Tô uma sentada da boa, todo mundo se pegando Ao vivo no Olifaz, nossa live estourando Uma sentada da boa, escuro no Olifaz A festa do doidinho é farra de milhões Já são uma sentada da boa, todo mundo se pegando Ao vivo no Olifaz, nossa live estourando Uma sentada da boa, escuro no Olifaz A festa do doidinho é barra de milhões Bora Jologueira, essa é mais toda a fábrica Bora Sancler, C10 Luan, C10 O Ítalo, Divulgações Arnaldo, C10 Mano, Divulgações Ela gosta do macete, da botada violenta Deus vencendo de todas, toda noite Uma senta com o bigode infinito E o cabelinho na régua pela minha macetada Tão travando guerra, ela gosta do macete, da botada violenta Deus vencendo de todas, toda noite uma senta Com o bigode infinito E o cabelinho na régua pela minha macetada Elas tão travando guerra Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito, é dos carinha que não presta Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito, é dos carinha que não presta Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito é dos carinha que não presta Desculpa, olha pra mim, olha pra trás e calma ela Sei que tu gosta muito é dos carinha que não presta É um precaute, bebê R.E. Gravações Ele eu sou, meu empresário O E.T.U. que sonha Elas gostam do macete, da botada violenta Meus mercenos de todas, toda noite uma seta Com um bigode infinito e o cabelinho na régua Pela minha macetada, elas tão gravando Elas gostam do macete, da botada violenta Mesmo eu ser um de todas, toda noite uma seta Com um bigode infinito e o cabelinho na régua Pela minha macetada, elas tão gravando guerra Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito é dos carinha que não presta Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito é dos carinha que não presta Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito é dos carinha que não presta Desce gostoso, olha pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito, é dos caras que não prestam Ela quer me usar pra usar, é de leibu pra ostentar Ela me deixa maluco quando começa a jogar Deixa a patroa de lado, fingir que fui no banheiro Numa porção, uma indireta, bola em viração Ela quer me usar pra usar, é de leibu pra ostentar Ela me deixa maluco quando começa a jogar Deixa a patroa de lado, fingir que foi no banheiro Que fui no banheiro, no ato, só uma indireta, bola em viração Quis-me, quis-me, depois bate em mim Hoje é negócio todo te chamando de goizinho Eu disse quis-me, quis-me, eu não posso aqui Todo mundo tá olhando, minha mulher vai descobrir Quis-me, quis-me, depois bate em mim Hoje é negócio todo te chamando de goizinho Eu disse quis-me, quis-me, eu não posso aqui Todo mundo tá olhando, minha mulher vai descobrir É um placar de bebê! Sucesso, Lógico e Farra! O BWT nunca sonha! Ela quer me usar pra usar, é de leibu pra ostentar Ela me deixa maluco quando começa a jogar Deixa a patroa de lado, fingir que fui no banheiro No ato, só uma indireta, bola em viração Ela quer me usar pra usar, é de leibu pra ostentar Ela me deixa maluco quando começa a jogar Deixa a patroa de lado, fingir que fui no banheiro No ato, só uma indireta, bola em viração Quis-me, quis-me, depois bate em mim Hoje é negócio todo te chamando de goizinho Eu disse quis-me, quis-me, eu não posso aqui Todo mundo tá olhando, minha mulher vai descobrir Quis-me, quis-me, depois bate em mim Hoje é negócio todo te chamando de goizinho Quis-me, quis-me, eu não posso aqui Todo mundo tá olhando, minha mulher vai descobrir Agora é show, profissões Cruz e gelente Vamos junto BN Trope Avento, Jagua Fria Ouvi pelo Digo da Sônia Jota de Vulações Vira C10 WAC10 Senti algo diferente Quando te vi na minha frente O que aconteceu comigo Não sei se aconteceu contigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando a tua boca me beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a tua boca me beijou Eu não consigo nem dormir Pensa a noite inteira Não lavei a minha camisa Só pra preservar teu cheiro Uma morena nos cabelos alisados A cor do pecado que me faz tão bem Me dei um beijo Fiquei todo arrepiado Agora eu não vivo bem Foi amor Foi amor Foi amor Quando a tua boca me beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a tua boca me beijou Eu senti algo diferente Quando te vi na minha frente O que aconteceu comigo O que aconteceu comigo Não sei se aconteceu contigo Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a tua boca me beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a tua boca me beijou Quando a tua boca me beijou Eu não consigo nem dormir Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Hoje!